A paz do Senhor! Tudo bem com você? Eu sou Tia Célia e hoje eu vim contar uma história linda pra você baseada em João 4.10 aonde diz que Jesus é manancial de água viva conta-se a história que numa igreja bem singela perto de um riacho havia um pastor muito sábio que estava ensinando os alunos na escola dominical o pastor ensinava e as crianças aprendiam os jovens comiam aquela palavra a igreja amava muito aquele pastor pelos ensinamentos que aquele pastor dava um certo dia chegou ao pastor um jovem com a sua bíblia fechada na mão e disse, pastor, eu tomei uma decisão eu nunca mais vou ler a bíblia o pastor ficou horrorizado com aquilo afinal de contas, a bíblia é a coisa mais linda que nós temos é a palavra de Deus é a carta de amor de Deus pra humanidade então o pastor perguntou pra aquele jovem por que você não quer mais ler a bíblia? me explique por que você decidiu tomar uma decisão tão terrível como essa? o jovem foi então respondendo pastor, eu não quero mais ler a bíblia sabe por que? todas as vezes que eu abro a bíblia e eu folheio a bíblia e eu leio a palavra eu não consigo gravar nenhuma passagem da bíblia olha pastor, quando eu começo a ler um versículo quando eu termino de ler eu já esqueci o versículo todinho eu não consigo gravar nada pastor, do que me vale perder tempo? porque eu não consigo gravar então se eu não estou gravando nada eu não estou aprendendo então é perca de tempo e sabe pastor, eu não gosto de ler então eu só leio um pouquinho e se eu leio um pouquinho e não guardo nada então pra que eu vou ler? eu acho que eu estou perdendo meu tempo o pastor respirou fundo olhou pra aquele jovem e disse tudo bem meu filho se você não quer mais ler a bíblia eu respeito mas antes de você tomar essa decisão terminantemente eu gostaria que você me fizesse um favor o jovem então deixou a bíblia do lado e em cima da mesa e se propôs a fazer o favor que o pastor pediu então o pastor disse meu filho vá até o canto onde fica o estábulo dos cavalos do lado do estábulo você vai encontrar um cesto de junco traz esse cesto até a mim que eu tenho um pedido pra fazer pra você o jovem o jovem não entendeu nada o pastor ficou esperando lá na igreja enquanto o rapaz foi lá aonde o pastor tinha falado junto dos cavalos num canto e encontrou o cesto que o pastor tinha dito de junco pegou o cesto na sua mão e foi então levar o pastor porque o pastor tinha pedido quando chegou o pastor foi dizendo pastor eu trouxe aqui o cesto que o senhor me pediu o pastor disse então o que você vê? ah pastor eu vejo um cesto de junco tudo sujo empoeirado cheio de folhas e eu também acho que tem até uns carpichos nele o pastor falou pois bem eu gostaria que você fizesse um favor pra mim pode falar pastor eu faço gostaria que você descesse até o ribeiro pegasse esse cesto de junco enchesse ele de água e trouxesse pra mim eu ficarei esperando você aqui na porta da igreja o rapaz então foi até o ribeiro desceu até o ribeiro com o cestinho desceu até lá embaixo pegou a água e foi trazendo a água pro pastor no meio do caminho como o cesto é todo furadinho a água foi escorrendo pelo meio do caminho quando ele chegou até o pastor o rapaz foi dizendo pastor não tem água nenhuma dentro do cesto e o pastor disse o que você vê? e então ele respondeu eu vejo um cesto sujo e agora molhado e tá fedido porque tá tudo molhado cheio de bolor o pastor disse então você vai fazer mais um favor vai descer até o riacho e vai encher o cesto de água o rapaz então quis retrucar e o pastor disse eu te pedi um favor você disse que faria então o rapaz pegou meio sem entender deixou o pastor lá na igreja e desceu até o riacho para poder encher o cesto de junco de água como o pastor tinha pedido foi até o ribeiro encheu aquele cesto e foi levando para o pastor mais uma vez chegou o pastor o pastor disse muito bem agora vai mais uma vez hum tá bom ele foi de novo desceu até o riacho e pegou mais uma vez encontrou com o pastor o pastor disse você vai mais uma vez foi mais uma vez desceu e voltou e ele fez isso uma fez isso duas fez três e todas as vezes chegava até o pastor até que o pastor pediu para ele sete vezes na sétima vez ele foi correndo desceu até o ribeiro pegou trouxe para o pastor e falou assim pastor eu estou cansado já mas está aqui o cesto que o senhor me pediu mas com certeza está sem água o pastor disse olhe para o cesto quando o jovem olhou para o cesto o pastor perguntou o que você vê então o rapaz disse veja um cesto limpo sem sujeira sem carrapecho sem poeira cheiroso com o cheiro das águas do ribeiro e tem água dentro do cesto não pastor não tem água dentro do cesto meu filho também é assim com você quando você lê a bíblia você pode até achar que você não absorveu nada mas todas as vezes que você desce ao ribeiro da água da vida e você volta você volta mais limpo do que quando você foi e quanto mais você lê mais limpo você fica quanto mais você lê mais essas águas limpam você conforme você descia você colocava o cesto de junco nos ribeiros a água do ribeiro ia limpando esse cesto e você nem percebeu agora você está de frente num cesto lindo de junco brilhante cheiroso limpinho e perfumado de águas do ribeiro e agora eu quero te fazer uma pergunta meu filho você ainda vai ficar sem ler a bíblia? o rapaz deixou o cesto em cima da mesa pegou a sua bíblia na mão abraçou a sua bíblia e disse querido pastor nunca mais eu vou deixar de ler a bíblia porque eu quero ser limpo pelas águas do ribeiro da água da vida todos os dias querido leia a bíblia todos os dias mesmo que você ache que você não entende mesmo que as palavras sejam um pouco difíceis para você entender mesmo que você ache que tem livros que você não consegue decifrar os enigmas mas leia a bíblia e você sairá cada vez mais limpo pelo poder da água da vida um grande beijo para você a paz do Senhor Jesus meu querido tchau tchau até a próxima história tchau